Boa noite, netinhos da vovó Neuza, se vier aqui. Solinho, solinho, relaxe, relaxe. Pede o cano, tá novinha ainda. Ela tem a folha com a serrinha na ponta, que corta a mão da gente. Pede o cano. 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 Terra tombada, solo sol grato, sol quente Esperando que a semente venha te cobrir de cor Olha isso, criançada, coisa linda Roça, roça Lá no fundo é roça de banana Aqui é roça de milho Olha que natureza, coisa mais linda Esse é o pé de tamarindo Olha a porteira, que coisa linda A cidade é portão Aqui é porteira Olha que natureza Olha essa entrada. Olha essa entrada. Esse aqui, olha, é um pé de marmelo, tá cheio de bruxinha. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Olha, os mais velhos vão lembrar das tuias das fazendas. Coisa linda de se ver, gente. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. É a internet de antigamente. Aqui a gente se reúne pra conversar, pra rir. Tomar uma fresca. Tudo de bom. Olha, vou mostrar pra vocês. Pede um angustão. Tá carregado. É uma fruta azeda que dá um suco gostoso. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Olha que coisa. Se inscreva no canal. 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 E aí Vou levar vocês para dentro de uma roça de mandioca. Gente, é maravilhoso ao vivo. Esse aqui é um pé de colorado. Aquele corante. Aquele corante. Olha o pé da mandioca. E aí E aí A folha da mandioca. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. 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 Goiuf. Goiapa. Goiupa. Whoa. Goiapa. Goiapa, goiapa, goiapa. Obrigado.